E agora, enquanto o Pimentão chega mais um pouquinho, vamos dar uma olhada nas dicas bem legais para o nosso final de semana junto com o Rodrigo. Olá, boa tarde! Seja muito bem-vindo e se prepare para as dicas de hoje. Está em exibição nos cinemas o filme Missão de Sobrevivência. Tom é um agente secreto da CIA que está em uma ação no Oriente Médio. Depois de ter a sua explosiva missão e identidade reveladas, ele se vê encurralado no coração de um território hostil. Para escapar, ele e seu tradutor precisam sair do deserto o mais rápido possível, fugindo de forças da elite inimiga e dos espiões internacionais que querem matá-los. Levanta as mãos antes que resolvam atirar na gente. E de 5 a 13 de agosto acontece o Festival de Folclore de Olímpia, que apresenta anualmente muitos grupos folclóricos e para-folclóricos de vários estados brasileiros e recebe visitantes de todas as regiões do país. O festival é um grande encontro da cultura brasileira. Todas as informações com o cronograma das apresentações estão no site do festival. De 10 a 12 de agosto acontece a Expo Show de Potirendaba, shows com Nayara Zevedo, Murilo Ruf e a dupla Bruni Marrone. A entrada é um quilo de alimento não perecível. De 10 a 13 de agosto acontece a Feira Industrial Agrícola e Pecuária de Pereira Barreto e a Festa do Peão de Boiadeiro. Shows com Ana Castela, Daniel e Bruni Barreto. A entrada é franca. O projeto Guri de Palmares Paulista está com inscrições abertas para cursos de violão, percussão, iniciação musical e canto e coral, voltados para turmas de 6 a 18 anos. A inscrição é feita de forma presencial e por ordem de chegada no espaço cultural do município. E no Sesc, aqui de Rio Preto, nos dias 4 e 18 de agosto, às 4 horas da tarde, terá show com a banda de Bauru Tropical Superson, formada há 24 anos, apresenta um repertório eclético e, sobretudo, dançante, passando por ritmos tradicionais como o fox, bolero, mambo, chote, vaneiro, forró, sertanejo, valsas e sambas. A programação musical é voltada para o público mais experiente, a partir dos 60 anos. No sede de Birigui, nos dias 4 e 5 de agosto, às 8 horas da noite, será exibida a peça teatral Interrupto. É a segunda parte de uma pentalogia sobre o tempo. A peça propõe uma discussão sobre poder, controle e a noção de corpo enquanto mercadoria. Nossa dica de livro é o menino que descobriu o vento. Quando uma terrível seca atingiu o pequeno vilarejo onde William vivia, ficando sem ter o que comer ou vender, assim o garoto começou a explorar os livros de ciências na biblioteca de sua aldeia. E foi lá que ele teve uma grande ideia que mudaria a vida de sua família para sempre. Construir um moinho de vento. A incrível criação de William levou eletricidade para casa, o que ajudou a família a bombear água de que precisava para cultivar a terra. E para curtir em casa, a nossa sugestão de filme antigo é questão de tempo. Ao completar 21 anos, Tim é surpreendido com a notícia de que todos os homens da família conseguem viajar para o passado. Basta apenas ir para um local escuro e pensar na época e no local para onde deseja ir. A primeira decisão é usar essa capacidade para conseguir uma namorada. Mas logo ele percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu pode provocar consequências inesperadas. É tão bom ver você. Nós nunca nos conhecemos antes. Oh, não! E o Destino Cultural vai ficando por aqui. Bom final de semana! Tchau, 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 tchau